O Xavier Aventuras com mais um vídeo para você e dessa vez a nossa aventura é diferente. Hoje a nossa aventura é no que tal? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ele pela vida, pela saúde. E também quero agradecer por cada um de vocês e que o Papai do Céu possa estar abençoando a vida de cada um de vocês neste dia. É isso mesmo, nós estamos gravando esse vídeo neste dia 13 de novembro de 2020. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esta maravilha a qual o nosso Senhor está nos proporcionando aqui no nosso quintal. Ao qual eu tenho oito pés de banana e aqui eu quero contar um pouco da história desses pés de banana para você. Fica até o final que você não vai se arrepender, você vai aprender, vai ter dicas bacanas de como você ter o seu pé de banana frutificando muito. E aqui meus amigos, como vocês estão vendo o caule, o pé de banana, para vocês verem aqui que não tem nenhum fio de banana. Aqui é a primeira dica para você, para você ter todos os seus pés de banana frutificando, você tem que estar sempre fazendo limpeza. É claro que aqui eu não faço a limpeza porque eu crio galinha, como vocês sabem, aqui no meu quintal tem vídeos aí. E a galinha, a própria galinha, ela faz a limpeza dos fios que vão nascendo. E os que tem, os que já estão grandes, eles vão se fortalecendo cada vez mais. Por quê? Porque quando nasce aquele fiozinho de banana, tira a força do pé, do pé mãe. Posso até dizer assim. E olha, olha a minha criação como está bonita. Depois eu vou fazer um vídeo dela. Criação de galinha. E aqui, os meus pés de banana, eles são fortes. E para você ver, aqui eu quero mostrar para vocês. Eu tenho oito pés de banana, ao qual esses outros pés de banana, foi apenas dois pés de banana. Como o pé de banana, ele se multiplica muito. E através de dois pés de banana, agora hoje eu tenho oito pés de banana. Ele se multiplicou, olha que benção. E aqui, nesses oito pés de banana, eu tenho oito cachos de banana. Você já pensou em ter oito cachos de banana no seu quintal? Um quintal de cinco por dez. Um quintal pequeno, não é isso? E aqui eu quero mostrar o primeiro cacho para vocês. Vamos contar quanto cacho de banana tem aqui. Olha, tem este daqui. Um cacho aqui. Não sei se vai dar para mostrar, mas eu vou me afastar um pouco aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês com mais perfeição. Como vocês estão vendo ali, tem um cacho. Ali tem outro cacho. Ali tem outro cacho de banana. Não sei se está dando para vocês verem. Está meio escuro o vídeo. Ali também tem mais um lá atrás. Tem outro ali no meio. Tem outro aqui. Outro cacho de banana aqui. Tem outro ali embaixo. Ali, olha. Tem outro ali. Ali, olha. Oito cachos de banana. E eu resolvi filmar, registrar este momento para vocês. Aqui, esses lindos, essa maravilha que o Senhor Jesus tem nos proporcionado. Eu quero aproveitar este momento. Quero aproveitar este vídeo também. Olha as minhas galinhas aqui. Olha aí. Quero aproveitar este momento e... Olha o Guinézinho. Tem muita coisa aqui para você. Tem muita galinha. Tenho três galinhas que estão deitadas. Tenho uma galinha que tirou aqui. Uma ninhada de pinto. Tenho outro lá do outro lado. Está uma maravilha aqui. Depois eu faço um vídeo com mais detalhes. Com mais dicas para você. Vou fazer um vídeo também. Como você ter... Fazer uma produção de cem galinhas. Com apenas um casal de galinhas. Como vocês estão vendo aqui. Essas galinhas tudinhas aqui que eu tenho aqui. Toda essa criação que eu tenho aqui. Foi através de dois casais de galinhas. Elas começaram a pôr. E eu comecei a deitar. E hoje eu tenho aproximadamente... Tenho mais de... Tenho mais de cinquenta pintos. Tenho mais de cinquenta pintos aqui. Estão um pouco espalhados. E eu vou fazer o vídeo mostrando para vocês. Como é você ter... Como você multiplicar. Como eu mostrei aqui meus pés de banana. Você pode multiplicar seus pés de banana. Com dois pés de banana você pode ter oito. Como eu tenho aqui. E... Todos eles igual. Se você fizer esse processo que eu fiz aqui. Que eu deixei acontecer aqui. Todos aqueles fiozinhos você vai tirando. Se você não tiver galinha em casa. Você vai... Você mesmo tira. Né? E você e seus pés de banana. Vão reproduzir todos igual. Num tempo só. Por isso que eu resolvi. Gravar esse vídeo para você. Que eu achei incrível. Eu achei incrível. Eles reproduzirem tudo. Em um tempo só. Olha que maravilha. Olha aqui. Lá em cima. Tem mais caixa de banana. Ali tem mais um. Ali tem mais um. Aqui tem mais um. Ali. Ali. E ali. Tá vendo? Que maravilha. Aqui ele está quase... De vez. E... Xavier Aventuras. Vai estar sempre fazendo vídeo para você. Vídeo de feira. Vídeo de pescaria. Vídeo aqui no quintal. Como também vai ter vídeo também. De uma plantação de morango. Que eu tenho. Uma plantação de morango em vasos. Vai ser bacana demais. Aqui. Fica conosco. Vocês que não se inscreveram ainda. Você está esperando o que? Se inscreve aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no nosso canal de Xavier. Que vai ter muita diversão para você. Muito vídeo. Muita informação. É muito conteúdo bacana aqui da nossa região. Pernambucana. Ok? Canal Xavier Aventuras. Ficam todos na paz. E até o próximo vídeo. Que assim, papai do céu. Nos permitir. Tchau.